Música Amigos e familiares se despediram do apresentador e deputado federal eleito pelo PRB Wagner Montes na manhã deste domingo em uma cerimônia reservada no crematório cemitério da penitência no Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro O corpo do deputado foi velado desde a noite de sábado no saguão do Palácio Tiradentes na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no centro da cidade O parlamentar estava internado há dois meses tratando de uma infecção urinária e morreu na manhã de sábado de infecção generalizada e falência múltipla dos órgãos aos 64 anos O corpo de Wagner Montes foi levado da Alerje ao complexo cemiterial da penitência em um carro do corpo de bombeiros A família do deputado realizou uma solenidade de cerca de 30 minutos em homenagem ao apresentador, que contou com música ao vivo, projeções de imagens e chuva de pétalas de rosas vermelhas antes da urna ser conduzida por um sistema eletrônico a uma janela com efeito de céu artificial ao fundo A viúva Sônia Lima e um dos filhos do casal falaram sobre o legado deixado pelo parlamentar A atriz atribuiu o casamento dela com Wagner Montes a uma obra de Deus e disse estar surpresa com a quantidade de fãs que o apresentador conquistou em vida muito mais do que a família imaginava Sônia fez questão de abraçar as cerca de 50 pessoas que estavam presentes na capela enquanto agradecia o carinho dos amigos Advogado por formação, Wagner Montes também era radialista e apresentador de TV O início da sua carreira foi na TV Tupi, com passagens ainda pelo SBT e CNT Nos programas Cidade Alerta e Balanço Geral, ambos da Record, o trabalho de Wagner Montes teve maior repercussão Em 1º de fevereiro, Montes seria empossado como deputado federal pelo PRBRJ eleito no ano passado com mais de 65 mil votos Wagner Montes era casado com a atriz Sônia Lima há 32 anos, com quem teve dois filhos O parlamentar também era pai de Wagner Montes Filho, fruto de um relacionamento com o Amis Brasil Cátia Pedrosa E aí E aí E aí E aí E aí